Olá, sou Lívia Carvalho, pesquisadora da Epamig em São João del Rei. Gostaria de agradecer a oportunidade por participar do sétimo workshop de pesquisas da Epamig Sul. Nessa oportunidade, vou falar sobre as pragas das flores comestíveis e estratégias de manejo. As flores comestíveis são uma tendência da floricultura atual e vêm cada vez mais ganhando espaço no meio gastronômico. Pois as flores, elas dão cor, sabor e aroma às preparações culinárias. E elas têm sido utilizadas tanto em preparações doces, quanto em preparações salgadas. Esse aumento de demanda tem gerado novas oportunidades de negócio no campo. Em Itabirito, por exemplo, o produtor Fernando Almeida está produzindo várias espécies de flores comestíveis e fornecendo para redes de restaurantes e supermercados de Belo Horizonte e da região metropolitana. Em Brasília, um produtor familiar, o Sr. Riga, ele está produzindo também flores comestíveis e diversificando a sua produção de hortaliças. Aqui a gente verifica um canteiro de amor perfeito, aqui tem um canteiro de cravina, ele também produz dália e outras flores comestíveis. Ele está comercializando semanalmente essas flores no Ceasa de Brasília, bastante empolgado e satisfeito com a produção e a comercialização dessas flores comestíveis lá na região de Brasília. Em São João del Rey, também temos um exemplo de produtora de flores comestíveis, que é a produtora Maura. Ela, tradicionalmente, a família dela é produtora de flores convencionais, mas ela buscou diversificar a sua produção com as flores comestíveis. E eles estão produzindo boca de leão, capuchinha, amor perfeito, calêndula, tagetes, dentre outras. Essa comercialização dela é feita principalmente nos restaurantes aqui da região e eles também estão bastante satisfeitos com a comercialização dessas flores aqui na região de São João del Rey. Muitas espécies de flores são comestíveis e mostram-se tolerantes a ocorrências de pragas. No entanto, durante o cultivo dessas flores, alguns insetos e ácaros podem comprometer e danificar as flores produzidas. Aqui observamos várias espécies de flores danificadas pelo ataque de pragas. E são bastante escassas as informações científicas sobre a ocorrência de pragas nas flores comestíveis. Dessa maneira, a EPAMIG aqui de São João del Rey, em parceria com a UFMG, realizou um trabalho que teve por objetivo avaliar quais os principais insetos e ácaros fitófagos associados às plantas que produzem flores comestíveis, visando o uso de estratégias adequadas para o seu manejo. Como resultado desse trabalho, nós publicamos um boletim técnico, que envolveu todas as informações relacionadas às principais pragas que atacam as flores comestíveis, alguns aspectos bioecológicos e de ocorrência desses insetos, fotos demonstrando sintomas de ataques e várias medidas de controle. Esse boletim visa principalmente auxiliar o agricultor a reconhecer quais as pragas que atacam as flores comestíveis e também na adoção de medidas adequadas para o seu controle. Nessa apresentação, eu vou demonstrar algumas, alguns dos principais pragas que a gente observou nesse levantamento. Primeiramente, a abelha irapuá, né? A gente verificou a ocorrência dela em várias flores comestíveis, como calêndula, camélia, capuchinha, nadália, na boca de leão, no girassol e na rosa, danificando bastante essas flores. Os besouros desfoliadores também foram observados, principalmente a diabrótica especiosa, né? Uma espécie desse besourinho verde-amarelo também foi muito encontrado nas nossas avaliações. As formigas também foram observadas causando bastante danos, né? Aqui a gente vê o sintoma do ataque da formiga, né? Com esses cortes em formato de meia-lua, bastante característico do ataque das formigas. Os pulgões foram insetos também bastante comuns no nosso levantamento. Eles foram observados em amor perfeito, calêndula, capuchinha, nadália, na rosa, no sininho e na vinagreira. E eles, principalmente, vivendo em colônias na face inferior das folhas, aqui na folha de um amor perfeito, na folha de capuchinha, na folha de calêndula. Então, foi bastante observado. E quando o ataque dos pulgões foi bastante intenso, foi verificado que danificou bastante as plantas e podendo até ocasionar a morte das plantas. Quando os pulgões atacam as flores, as flores também ficam bastante danificadas. Aqui a gente observa um amor perfeito danificado pelo ataque de pulgões. Os trips foram observados em capuchinha, girassol e rosa. Aqui a gente tem um trips adulto e aqui ele na fase imatura. A ocorrência dos trips nas folhas, elas ocasionam o amarelecimento, o prateamento e até a necrose das folhas. Aqui a gente observa uma ninfa na face inferior das folhas. Nas flores, o ataque dos trips são observados pela presença dessas estrizes branquiçadas. E isso afeta diretamente o valor estético das flores que vão ser comercializadas, afetando então a sua comercialização. Outras pragas também foram observadas no nosso levantamento, como as colchonilhas, os fungos guinates, as moscas minadoras, várias espécies de lagartas. Esses insetos e também outros insetos são bastante detalhados as informações dele no nosso boletim. Como estratégia de manejo dessas pragas, a gente verifica que os consumidores estão cada vez mais demandando por uma produção livre de resíduos de agrotóxicos e produzidos com tecnologias ambientalmente seguras. Dessa maneira, nós preconizamos o uso de estratégias e de práticas de manejo de acordo com o sistema de produção agroecológica e orgânica, visando obter flores de qualidade. Pois também não há inseticidas químicos registrados no Ministério da Agricultura para o controle de pragas no cultivo das flores comestíveis. Dessa maneira, deve-se utilizar a integração de diferentes medidas de controle para se obter um controle adequado das pragas. Dentro deste contexto, primeiramente, é necessário se realizar o monitoramento das pragas na cultura. Esse monitoramento deve ser feito por meio de amostragens semanais ou por períodos mais curtos, dependendo da praga, dependendo da planta em questão, dependendo das condições climáticas também. Esse monitoramento pode ser feito por meio da contagem direta nas plantas, das avaliações de todas as plantas, ou por meio do uso de armadilhas. Aqui a gente tem uma armadilha adesiva amarela, que ela pode ser utilizada para monitoramento de pulgão, trips, mosca branca, moscas minadoras, dentre outros incêndios. Ou o uso de armadilhas adesivas na cor azul, que é bastante utilizada para o monitoramento de trips. As armadilhas com feromônios também podem ser utilizadas para o monitoramento de mariposas. Então, essa etapa de monitoramento é muito importante, porque visa não deixar a população aumentar muito no campo, o que vai dificultar o controle. E caso seja necessário utilizar medidas de controle, então deve-se utilizar essas medidas de controle de forma integrada, ou seja, utilizando o controle cultural, controle físico e mecânico, utilizar insumos alternativos, como o uso de extratos de plantas, dentre outros, e também do uso do controle biológico, por meio do uso de fungos entomopatogênicos, meio de predadores, parasitoides, dentre outros. Essas medidas de controle são bastante detalhadas no nosso boletim. Para maiores informações, acesse o site da EPAMIG. E, para finalizar, agradeço o apoio financeiro para a realização desse trabalho, a EPAMIG, e também a parceria com a UFMG. Agradeço a atenção de todos, muito obrigada.